Foi no final da tarde da segunda-feira na rodovia PR-281. O motorista desse caminhão Ford, com placas de São João, que estava carregado com toras de pinheiro, perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em algumas árvores. João Frutuoso, 59 anos, que estava sozinho, sofreu ferimentos graves. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para fazer o resgate e precisaram de uma carregadeira para retirar o motorista das ferragens. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na tarde da segunda-feira. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, onde foi necropsiado e liberado aos familiares.